Nesta pracinha da Vila João Vaz já tem coruja toda tranquilinha no abrigo instalado só para elas. Pelo menos 15 abrigos como este estão espalhados por áreas públicas da capital. As casinhas para as corujas fazem parte de uma iniciativa da Comurg e são feitas aqui na marcenaria da companhia. O material usado vem da coleta de galhos e móveis retirados das ruas da capital. Aquilo que dá para fazer móvel, esses bancos que a gente está usando nas praças, a gente faz móveis para creche e retalhos dessas madeiras a gente está fazendo as casinhas da coruja. A ideia de fazer as casinhas surgiu entre os próprios funcionários da Comurg. Eles percebiam que ao fazer a poda e a roçagem do mato em áreas públicas e praças como esta aqui, acabavam deixando as corujas que costumam fazer os ninhos em cupins ou em buracos no chão desabrigadas. As casinhas passaram a ser instaladas no mesmo lugar onde já estavam os ninhos e servem como um reforço na proteção e no abrigo das corujinhas. Elas moravam dentro de uma toquinha, um buraquinho no chão, agora ficou mais fácil, tanto para os nossos servidores quanto os moradores, poder estar protegendo e cuidando delas. É uma casinha bem feitinha, tem lá uma travessinha para ela empolerar, então é uma ideia interessante. Música 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 Música